Seja inscrito parceiro do canal, clique no botão inscreva-se e marque a opção para receber notificações de vídeo. Obrigado. Fala aí galera, beleza? Cadu Game na área. Bom galera, é o seguinte, eu venho dar umas dicas para vocês, umas novas dicas para usuários do Windows 10 aí, que para quem tem computador um pouco mais fraco, ou para quem tem computador também rápido também. As dicas que eu vou dar para vocês, que eu percebi, eu vi, vira e mexe, eu fico estudando o Windows 10, agora atualmente eu estou usando ele constantemente e não tenho nenhum problema de bug, de erro e nada. Então as dicas que eu vou dar para vocês, dicas que eu uso para mim, para o meu uso e realmente fica muito bom, com menos processos e você vai conseguir rodar os jogos, trabalhar na sua máxima potência, qualidade, aproveitar o máximo dos jogos sem ter problema. Então a dica que eu vou dar para vocês é deixar o Windows com menos processos e também deixar ele bom para jogos. É umas dicas bem básicas, alguns programinhas vocês vão usar e alguns vocês já conhecem e algumas dicas vão ser umas dicas novas aí que eu vou estar mostrando para vocês, beleza? Bom galera, uma delas é esse programinha que é muito bom e eu vou estar explicando o porquê. Para você que deixa o Windows muito tempo ligado, por exemplo, no caso meu que ele está ligado desde ontem, passou o dia inteiro e vocês podem notar, se vocês não tem nenhum programa que faz limpeza de memória RAM, vocês podem notar que o Windows 10 ele começa a ter aumento de consumo de memória RAM com o tempo ligado, né? E também levemente você sente o computador um pouco mais pesado, né? Após reiniciar ele, ele tira a carga da RAM. Então essa dica que eu vou dar para vocês, eles não vão precisar reiniciar mais o sistema, entendeu? Está aqui como opções, vocês deixam configurado como está aqui no meu, entendeu? Eu vou deixar o link desse programa baixado direto para vocês baixarem aí, da versão mais atualizada, né? Dependente da data do vídeo que você está vendo e é um programinha muito bom para otimizar sua memória RAM, né? Geralmente eu já deixo ele ligado junto com o Windows, né? O 5 Windows liga, eu vou lá e abro ele aqui, que ele tem, eu tenho ele aqui, ó, eu já abro ele, entendeu? E ele fica aqui e fica na hora de trabalho, ele incomoda nada, ele só vai fazer uma limpeza automática caso o sistema estiver sobrecarregado de memória, né? Ou seja, estiver usando muita memória além do que o sistema está pedindo, né? Vai consumir mais. Geralmente o Windows 7, que eu tenho o Windows 7 também, na partição do HD aqui, ele consome de média de 1GB 400, 1GB 500, 600 no máximo. Já o Windows 10, não. Mas geralmente o Windows 10 fica na faixa de 1.800 a 2GB de RAM, né? Ele consome mais memória RAM, por quê, galera? É uma dúvida que muita gente me pergunta nos comentários. Um fato real, é o quê? O Windows 7, ele não tem os aplicativos. Isso aqui fica ligado no gerenciador dispositivo. Eu vou estar mostrando e provando pra vocês que o Windows 10, ele consome mais memória RAM, sim, porque ele tem mais funções, né? Ele é mais cheio de frescura, ele tem mais aplicativos, tem a cortana, coisas que o Windows 7 não tem. Ou seja, ele tem menos processo, o Windows 7, do que o Windows 10 tem muito mais processo. Chega a ter de 10 a 15 mais processo. Acarretando isso, o consumo maior de memória RAM, sistema, entendeu? Então, isso é fato, galera. Então, isso é fato mesmo. Então, tá aqui, ó, com nenhum programa aberto, a não ser os programas base, né? Que é o da minha webcam e do NVIDIA Experience, né? E esse, se eu fechasse o o o o Shadow Play, ele vai diminuir aqui em cerca de sete a seis processos, dando um total de setenta. Geralmente fica setenta processos quando eu fecho totalmente o o Shadow Play. Shadow Play ele consome bastante bastante processos, geralmente o Windows 10 fica com setenta processos. Já vi comentários dos meus inscritos aí, pra galera que vocês me acompanham, falar que tem mais de cem processos abertos, cara, no Windows 10. Então, isso é uma loucura, velho. Então, a dica que eu vou dar pra vocês, galera, umas dicas manual e esses dois programinhas que vocês vão usar, que é o que é o Razer, que ele é muito bom, não só pra eh tirar os processos, mas também pra ele também ele ajusta o seu o seu registro e cês vem e clica nessa aba ajustar aqui e vai dar uma a primeira vez que vocês vão clicar em otimizar, eles vão otimizar, pedir pra reiniciar o Windows, reiniciar e depois eles vão dar um impulso, né? Ele vai encerrar somente os processos que que você não usa, né? Geralmente pra jogar, o Windows funciona perfeitamente e ele encerra somente os processos que que não vão atrapalhar o funcionamento do Windows, viu, galera? Então, o programa aí, pra quem sabe, é muito simples, eu vou deixar o link também pra vocês baixar na descrição do vídeo pra facilitar vocês ficarem pesquisando por aí, né? Ele tem outras funções que eu até desativei porque eu não uso, né? Mas caso vocês curtirem aí, que tem um Game Caster, acho que é assim que pronuncia, cês podem gravar, não sei como é que funciona isso aqui direitinho, dependendo de depois se vocês quisessem, deixe nos comentários que eu faço um vídeo especial de como configurar tudo isso daqui pra gravar e etc, etc, entendeu? E ele é muito bom, galera, ele realmente diminui em cerca de 7 a 8 a 10 processos quando você dá um impulso nele, né? Então isso daí, ele dá uma pequena ajuda pra encerrar os processos pra quem não tem conhecimento, né? Geralmente eu tenho conhecimento, eu já sei como é que mexe lá, eu mesmo já encerro manualmente. Uma coisa que eu vou falar pra vocês, galera, é que uma coisa que vocês vão perceber muito pouco, ou talvez ninguém, ou pouca gente deve saber disso, só pra quem mexe mesmo. E vir aqui, ó, gerenciador de tarefas, né? Eles vão abrir ele aqui, o gerenciador de tarefas, vai aparecer desse jeito aqui, ó. Cê pode ver que alguns, alguns serviços estão abertos, apesar de consumir quase nada de RAM, mas isso aqui, conforme tem muitos processos abertos, ele automaticamente sobrecarrega o Windows, né? Então cê pode vir aqui e finalizar manualmente, ó, não tem problema nenhum. Entendeu? O que eu tô fazendo aqui, ó. Eu tinha comentado com vocês um pouquinho antes, se lembra que eu falei pra vocês do Shadowplay da NVIDIA, né? Então tudo isso daqui é processo dele, um, dois, três, quatro, cinco, seis, e sete, entendeu? Esse processo é tudo do Shadowplay, né? Geralmente fica com 70 processos sem nada no Windows, só com o Windows mesmo, né? Então é a quantidade mínima, a base dele, né? Já o Windows 7 não, galera, o Windows 7 sem nada, como eu expliquei aqui do Windows 10, ele consome 50 processos. Olha a diferença. Olha a diferença. Se você acha que não, pra quem formata, eu formato o computador o dia inteiro, eu trabalho com isso, o TEC informática, né? Fica na média de 50, 55 processos aí, na versão Ultimate, né? Que eu não recomendo, que o Ultimate só adiciona mais coisas que não são favoráveis, né? Eu recomendo sempre o Windows Professional, que é o Pro, o Windows 7 Professional, né? Ou, é, o Professional, ele é o melhorzinho, que tem ele, não consome menos, menos processos aí, é mais recomendado. Então, galera, vocês podem estar finalizando manualmente, entendeu? Isso aqui eu posso estar finalizando também, ó. Deixa eu ver mais o que eu posso ir aqui. No meu webcam, caso eu não for usar, posso encerrar, caso eu for jogar algum jogo muito tempo. Depois eu abro lá pelo menu dele aqui, normal, pois abro de novo. Eu posso estar encerrando e vai ter o melhor desempenho na hora que eu for jogar um jogo, viu, galera? Deixa eu ver aqui mais. Isso aqui também eu posso fechar. Deixa eu ver aqui. Então, tudo isso. Isso aqui é aba pesquisar também, eu posso fechar. Vai diminuindo o processo, galera. Vocês vão coisando aqui, vão diminuindo, entendeu? Olha lá, ó. É um, dois, três, quatro, cinco, seis, que sejam processos a menos, que vão consumir menos memória RAM. Esse programinha eu tiver com muita uso de memória RAM, que no caso aumentou de novo. Porque a última limpeza foi feita, foi dia 2241. Você dá aqui em otimizar, ele faz uma limpeza de memória sobrecarregada, viu, galera? E quando a memória sobrecarrega, ele diminui isso aqui e diminui a memória carregada no sistema, né? Com o tempo de aberto. Olha lá, voltou para 1.400, 1.500, entendeu? Essa limpeza aqui é fundamental. Caso você estiver jogando há muito tempo, você vê que você está jogando há muito tempo, o jogo está dando umas travadas, assim, porque você está há muito tempo jogando, você minimiza o jogo, abre o programa e faz uma limpeza, uma otimização, entendeu? Ele vai dar uma otimização, você vai voltar a jogar, vai ficar renovado o jogo de novo, vai ficar com menos travada de novo, entendeu? Isso independente da quantidade de RAM que você tem, galera. E sobrecarregar o sistema com o acúmulo de memória não é legal, viu, galera? E os programinhas básicas, o CCI Cleaner, que você faz limpeza diária do uso de vestígios da internet e de programas que acumulam aí no HD, né? Então você faz limpeza de registro, limpeza de coisa, é muito simples, é muito facinho de usar. E também eu deixo o link na descrição do livro que você está baixando aí. Então, galera, eu não instalo muita coisa no Windows, porque quanto mais coisa vocês instalam, mais processos vai ter, então, eu não recomendo isso, viu, galera? Eu tenho poucos programas, a maioria desses programas aqui foi instalado no Windows 7, eu só coloquei o ícone aqui, entendeu? Vou poder abrir o direto aqui, não tem nem registro de certos programas aqui, só os programas base mesmo que eu usei, entendeu? E esses aplicativos, que geralmente, a maioria eu não uso, mas eu deixo aqui, entendeu? Fica aqui, já, pra me usar aí. E agora que eu sei que esse processo, vou mostrar pra vocês agora aqui, 74, entendeu? Desligando o Shadow Play, que consome de cerca de 6 a 7 processos, vai cair pra 70, 72 agora, entendeu? Então, galera, é uma quantidade aí legal, entendeu? Os memórias RAM tá legal também. E meu Windows 10, galera, e pra quem acompanha o canal aí, eu tenho ele instalado desde quando é a versão, da primeira versão que lançou oficial. É meu vídeo que tem mais as reações no canal, tá aqui, mais populares. Aqui, ativou no Windows 10, a versão full, tá aqui, 30 de junho de 2015, entendeu? Eu, de lá pra cá, nunca tive problemas, tipo, uns problemas, assim, dos bugs que teve do Windows 10, mas foi corrigindo com as atualizações, né? E até fiz vários vídeos recomendando o Windows 7, mas é bom sempre manter os dois, galera. Qual os dois, melhor, Windows? Use os dois, porque se um der problema, você tem o outro de reserva, né? Então, você tem o conhecimento base aí, cria uma partição no HD e formate o Windows 7 e o Windows 10, pra você ter os dois aí como opção, né? Caso um der problema, você tem o outro lá pra poder salvar. Isso, pra quem tem muito jogo, muito programa, agora eu tenho muita coisa aqui, meus trabalhos, que eu não tenho salvo nenhum, nenhum outro lugar, então, eu não posso perder isso. Então, fica tudo, fica, então, por isso que eu tenho os dois Windows. Se der problema, eu abro o outro lá, eu faço backup rapidinho, salvo no arquivo de upload aí e recupero os arquivos, entendeu? Então, galera, eu fiz esse vídeo de resposta, vocês me perguntaram bastante aí como é que eu deixo meus Windows, como é que eu rodo meus jogos muito bem na Intel HD, como é que eu rodo muito bem na 950, a qualidade foi muito boa, porque eu aproveito o sistema operacional ao máximo, né? Ou seja, ele roda liso pra poder rodar o jogo completamente livre, né? Sem nenhum tipo de problemas que interferem no desempenho do jogo, né? Então, fica como digo pra vocês aí, beleza? Qualquer dúvida, deixa nos comentários que a gente debater aí, sempre opiniões adversas aí, dicas, são sempre bem-vindas, beleza? E é isso aí, não esqueça de aquele like aí, favoritar, compartilhar aí com a galera aí, e se gostar do trabalho, se inscreva no canal, beleza? Agradeço isso aí, valeu, até mais, até o próximo vídeo aí, e fui!